Você ficou com vontade de comer cachorro-quente? Eu fiquei. A sorte é que a Dalva Zanforlin vai fazer cachorro-quente de forno, tudo bem? Tudo rei e você? Também, tudo joia. Mas eu estava falando, não é possível que a gente vai encerrar esse dia sem comer cachorro-quente, vai ter? Então, você viu tanta coisa ali bacana e a gente vai fazer um tradicional. Tá. Pra que as pessoas vejam como é fácil fazer um cachorro-quente, um lanche rápido que você faz. Você faz pra família desde a criança até a vovó gosta. E tem mais, né? Dá pra fazer um faça e venda bacana. Que belezinha as forminhas na mesa. Bacana mesmo. Não é? Muito. Muito bacana. Olha lá. Então, vamos lá. Eu vou dar os ingredientes. Isso, aí eu já começo. Beleza. Então, é cachorro-quente de forno da Dalva Zanforlin, que é chefe de cozinha. Você vai precisar de duas colheres de sopa de manteiga. Uma cebola grande, picada. Dois dentes de alho amassados. Quinhentos gramas de salsicha fervida e picada. Dois sachês de molho de tomate, o equivalente a 680 gramas. Sal, pimenta, salsa e orégano. Meia xícara de chá de maionese. Três colheres de sopa de ketchup. Duas colheres de sopa de mostarda. Um pacote de pão de forma sem a casca. Uma lata de milho. Três tomates fatiados. 150 gramas de mussarela ralada. Finalizando com batata palha para cobrir. O cheirinho gostoso já dá, Dalva. Então, mas é o típico cachorro-quente de casa, né? De casa. Aquele que todo mundo adora. E para fazer, você gasta tão pouquinho. E você faz algo tão especial. Eu trouxe algumas novidades. Eu trouxe o Faça e Venda do cachorro-quente. E também uma petisqueira que tá... Você viu? Olha que belezinha. Vou pegar. Muito legal, porque você pode fazer para a sua família, para a festa de aniversário, porque é individual. Olha, é o cachorro-quente frio que eu coloquei aqui. Que a gente tem lá na mesa. Mas você pode pôr qualquer um aqui. Olha. Que bacana. Muito. Ó, e você tava falando a receita, eu já fui fazendo. Tá bom. Coloquei aqui a manteiga ou a margarina, como você quiser. Sem ou com sal, para cachorro-quente tudo bem. Aí refoguei a cebola e o alho. Deixei murchar bem, para que ela fique bem assim, não al dente. Somente al dente. E agora, eu vou colocar a salsicha, que eu já coloquei. E vou deixar ela tomar esse sabor do tempero. A salsicha já tá fervida? Então, eu gosto de a ferventar, independente da salsicha. Porque ela tem um corante. E se você a ferventa, você retira. Perfeito. Mesmo a viena. A viena, eu chego a tirar a pele dela. Olha, essa daqui, pegou o gosto, deixou ali, sal, pimenta, você vai colocar a seu gosto, que nós vamos usar todos aqui. Tá bom. Eu já vou acrescentar o molho pronto. Se você tiver o seu molho já pronto, também pode. Do contrário, são dois sachês que a gente usa. Olha, isso aqui não lembra tudo? Lembra? Casa de vó, casa de mãe. Infância. Peça da Junina. Não lembra? Olha. Deixa eu tirar essas vasilhas daí. Eu vou começar colocando sal, pimenta e orégano. Um pouquinho a seu gosto. Pode ser outro tipo de pimenta. Eu trouxe a do reino, mas pode ser outro. Porque como muita criança vai gostar, não é bom pôr muita pimenta, né, Dalva? Eu imagino. Eu coloquei em cima a pimenta biquinho, porque ela é muito saborosa e não tem, né? Olha, isso aqui, ó. Agora, o orégano. Ó, um segredinho do orégano, que eu acho que todo mundo sabe. Você vem aqui, você pega ele e você vai fazer isso aqui, ó. Toda a erva seca, você ativa o aroma. Olha. E aí, vou deixar cozinhar por aproximadamente, em fogo médio a alto, de 10 a 15 minutos. Vai pegar bem o gostinho. Exatamente. Se você comprou, de repente, um molho que ele está muito ácido, coloca uma, duas colheres de sopa de creme de leite. Vai ficar uma delícia. E aí, tira a acidez. Ah, não gosto de creme de leite. Pode ser leite. Tá. E pode ser até a manteiga, que você vai eliminar o excesso de acidez. Tá pronto. Molho tá pronto. Molho tá pronto, ó. Porque a gente tá fazendo uma quantidade menor pra gente poder montar. Sim. Agora, Rê, olha que interessante isso aqui, ó. Que dá um toque todo especial. Deixa eu pegar aqui. Ó. Maionese, ketchup e mostarda. Que tem que ter, né? Que tem que ter. Eu faço uma misturinha. E se eu gostar de alguma outra tipo de erva, sei lá, tomilho, alguma coisa, eu posso colocar. Que tomilho vai bem, né? Manjericão, né? Depende. Ó. Aí você vai misturar isso aqui. Olha. E fazer essa misturinha. Os tomates eu já piquei, cortei em rodelas ou em tiras. Se você quiser colocar azeite nele, eu não coloquei nada. Nada. Pronto. Ó. Então eu tenho aqui. Olha isso aqui. Como fica bem apetitoso. É bem gostoso mesmo pra cachorro quente. Agora vai. Agora vou montar, Rê. Prático, hein, Dalva? Super prático. Dá pra fazer? Super prático. Agora, sem exagero. Ó. Eu trouxe uma embalagenzinha que essa embalagem você pode montar, você pode congelar. Faça e venda. Exatamente. Tá. Tá aqui. Deixa eu deixar aqui do lado. Bom, começando a montagem. Muito simples. Eu adoro salsicha. Então, eu também. Qualquer uma. Eu também. Pode ter a de frango, né? Pode ter a vena. Enfim. Não, mas tem umas salsichas que são mais caras, umas que são mais baratas. Eu gosto de qualquer uma. Acho todas gostosas. Eu também. E você sabe de uma coisa? Eu estava fazendo o cálculo do prato agora. Eu gastei nessa receita 12 reais. Pra fazer essa travessa. Eu nunca... Aquela travessa. Aquela... A que tá no forno. No forno. Tá no forno. Sabe que eu nunca comi... A Kátia estava falando de salsicha vegetariana. Eu nunca comi. Então. É saborosa? Ela é saborosa. Eu acho que é um... Assim, por ser vegetariana, que muita gente não aprova, ela é super gostosa. Com certeza. Podia até ter trazido, né? Mas eu pensei em trazer a petisqueira, porque é novidade pras pessoas, pras festas, né? E também os potinhos. Uma belezinha. Você viu o cachorro-quente de... É uma belezinha o potinho pequenininho. Aquele de geladinho que você pode servir gelado. Ah, é um aperitivinho aquilo. Um aperitivinho, exatamente. Mas, por exemplo, se é só adultos, você ali pode fazer, né? Gostoso. Isso. Ó, aqui, Rê, nem um pão dá tão certinho. É. Né? Então a gente vai dar um jeitinho aqui, ó. Coloquei um pouquinho de molho. Agora aqui, ó. Eu vou pra esse. Põe a quantidade que você quiser. Porque é uma camada só. Ah, tá. Então pode pôr tudo. Pode pôr tudo. Exatamente. Aí se você achar que é pouco tudo, você pode dobrar o molho. Sim. Né? Porque é bem gostosinho. Pronto. Agora aqui, ó. O tomate, ó. Não, salsicha. Salsicha. É, vou virar. Olha. Você coloca a salsicha. Uma maneira de montar, que sai um pouquinho de fazer camadas, e você faz camadas. Olha que delícia isso. Bastante molho, né? Dá, você gosta de tudo que você faz? Eu gosto. Comer é bom, né? Não é? Não é? Olha. Sobre esse, eu vou colocar este. Milho veio pra ficar, né? No cachorro quente. Milho veio pra ficar. Olha. Purê de batata. Você pode servir à parte. Mas no cachorro quente de forno, eu acho que já tem o pão. Por isso que você não pôs. Por isso que você não pôs. Exatamente. Ó. Outra camadinha de pão aqui. Vão os ingredientes do cachorro quente, mas distribuídos aí em camadas, né? Exatamente. Exatamente. Aqui agora, nesse final, você pode usar mais uma camada de molho. Eu não usei no meu, mas por exemplo, você fala, eu quero. Mas o que eu acho gostoso é isso aqui, ó. Vai todos os tomates em cima desse pão. Então, sobre o tomate, você pode colocar um fio de azeite e orégano. Tá. Ou salsinha, como você quiser. Ó. E aí você cobre com mussarela. E leva ao forno. A batata palha serve à parte. Serve à parte, mas eu vou pôr ela, eu cobrir e também levo no forno, porque ela fica mais crocante. Então você colocou a mussarela e a batata palha. Exatamente. Mas se você achar que você quer servir à parte, também pode. O importante é isso aqui, essa montagem, a umidade que vai dar no pão. Olha. Tomate bem vermelhinho. Comprei. Esse daqui é aquele rasteiro, sabe? É um tomate bom, nem todo mundo dá o valor que ele merece. Mas ele é bom, ele é gostoso, ele é bom pra fazer molho. Não tem sempre, ainda prefiro italiano, mas ele também é bom. Vai bem. Vai bem. Ó, agora... Já tá finalizando também, hein? Olha. O orégano. E vou pôr um pouquinho só de salsinha aqui, ó. E agora a mussarela. A mussarela. Se você quiser trocar a mussarela por queijo prato... Fica bom? Nossa, fica muito bom. Tudo depende do gosto. Aqui não impede, né? Uma receita... Forno a 200 graus, 180, 200, de preferência 200. E aí você pode até colocar a batata aqui, ó. Na mesa você colocou a pimenta biquinho. Isso, tá aqui, ó. Eu trouxe. Eu ia perguntar, coloca depois ou agora? Depois. Depois que tira do forno. Isso, mas a pimenta biquinho, ela é muito gostosa. Se você quiser fazer uma calda de vinagre pra ela, puxa, eu acho a pimenta biquinho maravilhosa. Se você levar no forno, ela vai ficar um pouquinho mais mole. Ah, vou pedir pra você tirar do forno. Assim vai pro forno. Assim vai pro forno. Sem papel alumínio, sem nada. Sem nada. 15 minutinhos. Tá. 10. Você retira e você vai ter esse aqui que eu vou retirar agora. Vamos lá. Vou pra cá. A do forno já tá com a biquinho, já, né? Tá. Você vai ver que ela tá um pouquinho... Deixa que eu fecho o forno. Olha isso. Aqui tem um prato da alva, ó. Ah, que bom. Ó. Você sabe que a minha mãe, que infelizmente não está mais comigo, ela gostava de dar uma tostada nos pães. Antes de colocar aí? É. Ficava muito gostoso. Olha, deixa eu mostrar isso aqui. Olha isso. Olha. É bom demais. É. Você põe o prato, Rê, por favor? Quentinho, gostoso. E aí, esse já tá com a biquinho, porque você deixou lá só pra esquentar, mas eu coloco antes de ir pra mesa. Antes de ir pra mesa. Pronto. Mas tudo bem, ó, você quer ela assim, ó, já... Crocantezinha. É, ela dá uma amolecidinha. Aqui, ó, olha. Tá bom. Nos encontramos à mesa. Parabéns, desde já. Temos três pessoas. Ah, é? Tia, Eric e eu. Ah, que prazer. Vou ficar feliz. Opa, e assim, a gente vai se fartar com essa... Com essa travessa. Com certeza. Até daqui a pouco. E parabéns. Se Deus quiser. Ninguém vai embora com vontade de comer salsicha. Ai, cachorro quente. Ai, chiquei. Tem aqui. Não, eu fiquei olhando, eu falei, gente, vem cá. Como isso? Eu não vou comer porque eu não tava sabendo o que ia acontecer, né? Vocês já se conheceram? Eu... Sabe quando eu conheci a Dalva? Da outra vez. Quando eu vim aqui visitar há dois anos quase atrás. Ah, nossa, dois anos já. Vocês já se complementaram porque o povo não sabe que a gente... A Dalva, querida. Saudade de te ver aqui, meu amor. Fiquei muito feliz, viu? Sempre, sempre feliz em te ver, com a Regina. E hoje... O Eric. No elevador a gente se encontrou. Não é verdade? Batendo papo, não foi? Isso. Então, uma graça esse seu hot dog. Adorei. Então. As camadinhas. As camadinhas. Puxando um copinho, botando um ali. E agora precisa ver o sabor, né? Ah, perfeito. Ai, o Eric não precisa ficar fazendo esse mise-en-scène todo de mostrar e tal. Ele já vai comendo. Ele já vai comendo aqui. Agora eu vou falar uma coisa. Regina, tia e Dalva. Oi, amor. Eu nunca comi um cachorro-quente desse jeito. E vou falar uma coisa pra vocês. É uma receita pra família inteira. É isso mesmo. Tipo, dá pra fazer pro fim de semana. Verdade. Hoje no frio. Tipo, isso dá pra fazer agora. Traz alegria pra cá e coma esse cachorro-quente da Dalva. Olha, você é sensacional. Você pensou em tudo. Isso mesmo. É assim que tem que ser. Na comida eu sou assim. Sempre tô pensando. Sempre. E rende, né, Nalvinha? Rende muito, nossa. Muito gostoso, Dalva. Muito gostoso mesmo. Olha. Tia. Ô, tia. Oi. E não é aquele prato caro de fazer. É um prato acessível. Boa. Um valor que ficava no nosso bolso. Verdade. Tipo, aqui, ó. Tomate é caro, mas não é tão caro, né? Tá barato. A salsicha, barata. Você pode colocar até salsicha aqui de frango, quem quiser, diversificar. E assim, é perfeito. Molhadinho. Molhadinho. Pão de forma. Pão de forma. Você pode fazer, quem faz, ou então comprar. E tem muitas marcas hoje, né? Que rende, hein? Olha o tamanho da travessa. Olha aí o travessa, mãe. Doze e cinquenta. Pois é, essa travessa toda. Eu vou fazer mais um pedaço, porque a tia e o Eric estão loucos pra contar notícias pra gente. Opa, cheio de notícias. Até fofoqueira, né? Boca de graça. Pachorro quente de forno, a cara dessa sexta-feira. Faço gostoso, quentinho. Barato. Dá pra fazer agora sem sombra de dúvidas. É extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. E aí Menina, que delícia de manhã. A gente vai sentir tanta falta. Ai, eu também. Eu gosto dessa adrenalina aqui. Toda vez eu esqueço. Ele vai embora? Hoje eu disse ele que é o último dia. Não, mas vai voltar. Aqui na Gazeta. Que o Ocimar me convidou três semanas. Foi a previsão que ele me deu. E acaba hoje. Acaba hoje. Acaba hoje. Ele falou que é um teste. Aí se ele gosta daqui a um ano, ele me chama de novo, pra mais três semanas. Agora falando em previsão, vem cá. Gente, eu tô até agora impactado com a previsão, com a moça das mãos, o que ela falava. Sandra Suzy. A Sandra. Gente, eu quero marcar uma consulta com ela. Pois é. Vou seguir ela no Instagram. Pois é. Gente, ela falou muita coisa da senhora. Sandra Suzy Paranormal. Agora, Rê, eu achei tão engraçado quando ela falava alguma coisa. Você ficava olhando assim. É como você olha pra mim, às vezes. Tipo, o que será que ela vai falar? Você vai falar assim, o que será que vai sair da boca de Eric? Essa boquinha de graça, como você diz. A boquinha de graça, menino do céu. O Instagram, tá maravilhoso mesmo. É pra fazer hoje, quentinho, porque aquele hot dog frio, pecado, né? Não dá pra comer porque tava frio, mas aqui tá quentinho, gostoso. Instagram da Dalva, Dalva Zanforlin. Zanforlin com Z e N de navio no final. Dalva Zanforlin. No Facebook, Dalva Zanforlin. Mas você faz uma entrega, Dalva? Não. Eu gostaria... Tia, você me segue lá no Instagram, não segue? Ô, Dalva Zanforlin, não é? É. Então, o Facebook é minha página e não os perfis, porque os perfis estão todos votados. Então, a minha página, Dalva Zanforlin. E no Instagram, arroba Dalva Zanforlin. Vai ter muitas novidades chegando, gente. Então, me siga lá, porque eu vou trazer bastante coisa que pode ajudar as pessoas através da receita, da confeitaria, da culinária, que é uma profissão linda, que requer amor. Verdade. Amor, conhecimento, um pouquinho de técnica e está disposto a trabalhar. E as aulinhas lá, Dalva? Então... Como tá? No trem? Agora... Por enquanto... Ah, tava tudo fechado, né? Tudo fechado, né? Então, mas... Então, só que assim, existe já uma maneira de você dar, dependendo do espaço, respeitando tudo o que a OMS diz. Online, né? Online e também presencial. E a gente deve voltar lá no Trem da Alegria, deve voltar às aulas presenciais, mas muito diferente do que era. Muito pouca gente. Agora, nas redes sociais, Tia, Rê e Eric, terei bastante coisa lá de novidade. Que legal! Quero fazer muito para todos que quiserem boas receitas. Ah, e a Dalva é uma delícia, gente. Eu fico aqui babando. Porque assim... Quer repetir? Eu já enchi o bucho aqui, ó. Repete. Pode repetir? Pode. Pode. Mas enquanto isso, o Rê, é muito engraçado como a Dalva fala, o olho dela brilha. Exatamente. Porque ela fala assim, a arte e a culinária é isso. A culinária é amor, a culinária é arte. E tudo que a gente tá fazendo aqui só sai bem feito, só é feito com sucesso porque tem amor. É isso mesmo. Tem amor. Eu já te admirava. Agora eu te admiro muito mais, sabe por quê? Nossa, obrigada. Porque as pessoas que agem com amor, ela faz tudo bem feito. É, eu sou amor do começo ao final. Tanto que assim, quando eu cheguei aqui hoje, que eu saí da fofoca aí, eu saí com energia que não tava tão boa. Dura! Aí eu falei pro Bernardo assim, deixa eu ficar um pouco quieto aqui no meu canto, que eu preciso respirar um pouco. Porque aqui não é máquina, é ser humano, a gente precisa pensar um pouco. Eu preciso de um pouco de ar, tomar uma água pra ir pra mulheres com essa energia. Porque a Regina, ela é um furacão. Então pra você acompanhar essa energia, é só a tia, o Fefito, que aguenta essa energia assim que... Porque ela é muito inteligente, ela pensa muito rápido. Então não é qualquer pessoa que consegue pegar esse pique. Todo mundo fazendo campanha com a Milker. Então assim, as pessoas, esse acabamento sai, né? Mas o Amilker... O Amilker não é o precedente, a ser linda. É, recado do Gazeta Shopping. Opa! Ufa! Mudou o assunto! Onde já vem? Todo mundo aí do estúdio, sempre um bate-papo gostoso, sempre uma abordagem leve, que bacana, né? E eu aqui, olha, com esse vento nos meus cabelos, essa natureza exuberante, porque eu estou no Florada Raízes. Aqui são mais de 250 mil metros quadrados de mata atlântica preservada pra você construir sua casa bem pertinho de São Paulo, Cotia, Vargem Grande. E o interessante aqui é que é um bairro 100% planejado. Então você tem lazer, você tem banda larga, você tem ciclofaixa, você tem também calçadas concretadas, um asfalto de primeira, tudo isso com segurança, sem taxa de condomínio. É muito interessante, né? É, vale a pena conhecer na gpdesurbi.com.br e também no nosso programa Gazeta Imóveis. Tem também Gazeta Shopping e Gazeta Motors, diariamente, sempre com aquela dica pra você aqui na programação da Gazeta. Agora volta pro estúdio. Muito bem, Adilson Júnior, querido. Ai, risada da hora, né? Você virou doido dos intervalos, da hora dos... Olha, hoje foi só risada. Ai, que bacana, viu? É tão bom, né? Um mundo cheio de dor, um mundo cheio de tristeza, o desemprego, mais de 12 milhões de pessoas desempregadas, a pandemia assolando o mundo. E a gente vir pra cá, rir, e outra coisa, as pessoas lá fora também assistindo, rindo muito, tipo, comentando, nossa, tô rindo com a tia, com a Regina, com o Fefito, com o Tutu, com todo mundo. Então, assim, isso aqui é um time, ninguém joga sozinho. Então, assim, a união faz a força. Inclusive, agradecer todo mundo que tá aí por trás nos bastidores, que tá lá em cima, lá embaixo, no sul. É tanta gente, gente. Então, assim, saibam o que tudo tem pra vocês, né, Dalva? É isso mesmo. E essa mesa farta? Nossa, o senhor bem que farta. Essa mesa farta todos os dias. Todos os dias, isso. Né? O que pode oferecer. Tudo feito com capricho, com carinho. Nossa, é massa. É massa. Cada pessoa que sai de casa pra vir, ela sai de casa... Desde casa. Querendo trazer o melhor. É isso aí. Não importa o que ela vem fazer. Que ela vem ler a mão, que ela vem fazer culinária, que ela vem ensinar... Fazer a fofoca, no meu caso. Eu tenho uma boa pra fazer a fofoca. É?